MÉTODO DA BISSEÇÃO Vamos lembrar, o nosso problema de interesse agora nesse curso Resolveu uma equação não linear desse tipo aqui, f de x igual a zero O lado esquerdo dessa equação é definido por uma função f Então resolver essa equação aqui é a mesma coisa que eu achar uma raiz dessa função f Na aula passada a gente viu vários exemplos de problemas que tem essa cara aqui E a gente viu que uma característica que esse tipo de problema tem É que ele pode ter uma solução, ele pode ter duas, ele pode ter três, ele pode ter um milhão de soluções Ele pode ter até infinitas soluções ou ele pode não ter solução Já que eu estou lidando com um problema que pode não ter solução Eu acho que um bom passo para a gente começar a atacar ele seria pensar Será que em algumas circunstâncias eu consigo garantir que ele tem solução? Porque eu posso tentar começar a brigar com esse problema e perder muito tempo E depois descobrir que ele não tem solução Então se eu pudesse ter alguma garantia que ele tem solução de antemão Isso seria vantajoso para mim, não me deixaria gastar energia à toa Num problema que não tem solução A questão, eu vou começar essa aula mostrando que em um certo caso é possível garantir que isso tem solução E esse caso é quando a função f é contínua Eu vou lembrar a vocês o teorema do valor intermediário que vocês aprendem lá no cálculo 1 Porque eu vou precisar desse teorema para formular em que condição que eu consigo garantir que aquela equação tem solução O que o teorema do valor intermediário diz? Qual a hipótese dele? Ele tem como hipótese que você tem uma função f definida num intervalo ab fechado E que essa função é contínua nesse intervalo E qual a conclusão dele? Que se essa função é contínua num intervalo fechado Então para qualquer valor u que está num intervalo definido pela imagem dos extremos desse intervalo aqui Ou seja, definido por f de b e f de a Existe um valor c no domínio Que a imagem desse valor c pela f produz esse valor u que está entre os extremos da imagem Entre as imagens dos extremos Vamos ver geometricamente Eu acho que vai ser mais fácil enxergar isso geometricamente Essa curva azul aqui Ela representa o gráfico dessa função f contínua da hipótese Se eu pegar o ponto a agora e jogar na f Vai me produzir um valor f de a E eu vou traçar esse valor aqui Eu estou pegando esse a aqui Joguei na f O f de a está aqui E para representar o f de a eu vou colocar essa linha verde horizontal tracejada aqui Eu vou pegar agora o extremo b Que está aqui e vou jogar ele na f O f de b eu vou representar por essa outra linha verde horizontal tracejada aqui Pega um ponto u agora Que está entre f de a e f de b Ou seja, um ponto u na imagem Que está entre os valores que correspondem às imagens dos extremos desse intervalo aqui Ou seja, esse u aqui está entre esse valor f de a e esse valor f de b Então ele atende essa condição que está escrita aqui O que o teorema diz é o seguinte Está vendo esse valor u aqui? Existe um valor c no domínio Que se eu jogar ele na f Eu tenho como resposta esse valor u Mas Nesse caso aqui não existe um único Existem três valores de c que fazem isso Aqui está desenhado esse Mas Esse outro c aqui também gera esse valor u E esse outro aqui também Está claro esse teorema? Uma outra maneira intuitiva de pensar o teorema do valor intermediário é a seguinte Eu gosto de fazer uma analogia disso com altura Imagine que você nasceu lá com 40 cm e que hoje você tem 1,80 m Então você lá com 0 dias de vida você tinha 40 cm e vamos dizer 30 anos depois você tem 1,80 m Em algum momento da sua vida você teve 1,60 m Então existe uma idade entre 0 e 30 Que corresponde ao que? A altura 1,60 m Vocês concordam? Porque esse teorema que está dizendo é isso Se você nasceu 40 cm e hoje você tem 1,80 m Em algum momento no caminho você teve 1,60 m Por que eu posso afirmar isso? Porque a função de altura é contínua Você não muda de altura em saltos bruscos Você vai mudando de altura continuamente Sua altura vai aumentando de maneira contínua Pode ser rápido Você pode ter tido 1,60 m só por alguns dias de vida Mas em algum momento você teve Está claro o teorema do valor intermediário? Sim Eu vou apresentar agora o chamado teorema de Bolzano Que é um caso particular do outro teorema Em linguagem matemática a gente gosta de chamar isso de corolário Porque ele é uma consequência muito imediata Mas ele é um caso particular desse teorema aqui Imagine que eu escolha esse valor u aqui para ser o 0 Então imagine que esse u aqui é 0 Ou seja, esse f de a está abaixo, ele é negativo O f de b está acima, ele é positivo Um valor u que corresponda a 0 É o seguinte, o f de c é 0 Ou seja, o c é uma raiz da função f Se eu escolher o u como sendo 0, vocês concordam? Concordam ou não? Se eu escolher o u como 0, esse valor c aqui que o teorema diz que existe Ele é uma raiz da f, concordam? A maioria está respondendo que sim Então eu vejo também que se eu escolher o u como 0 O f de a aqui nesse meu desenho vai ser negativo O f de b vai ser positivo Ou seja, nesse intervalo a b aqui A função assume valores com sinais contrários Tem hora que ela é negativa, tem hora que ela é positiva O que o teorema de Bousano diz é o seguinte Se f é uma função contínua e assume valores com sinais contrários Nos extremos de um intervalo Então f tem raiz no interior desse intervalo A demonstração dele é muito simples Eu peguei esse valor u como sendo 0 O teorema do valor intermediário me diz que tem um c que faz u f se anular Que o f de c é 0 Então esse teorema aqui é simplesmente um caso particular desse Onde eu escolho u como sendo 0 Então sempre que eu tiver uma função contínua Esse teorema aqui me dá um critério para saber Quando essa equação aqui tem solução Se eu tenho uma equação definida por uma f contínua E eu conheço um intervalo onde essa f muda de sinal Eu sei que tem pelo menos uma solução ali dentro Aqui nesse exemplo aqui Se a f fosse essa aqui do desenho Eu teria três soluções Esse teorema garante que existe ao menos uma solução Ele não diz quantas existem Mas ele garante que tem solução Então você pode começar a tentar atacar aquele problema mais resguardado Você sabe que ele tem uma solução Se não tivesse esse certificado de garantia aqui do teorema Você poderia perder muito tempo ali E depois descobrir que essa equação não tem solução Perdi tempo à toa Podemos seguir adiante? A gente vai ver hoje o chamado método da bisseção É um método numérico para calcular uma aproximação para a solução Dessa equação aqui Num certo intervalo a b O que eu vou fazer com essa equação aqui Eu vou atacar ela num intervalo Onde eu sei que a função f muda de sinal Por quê? Porque se a função f é sendo contínua e mudando de sinal Pelo teorema anterior eu sei que ela tem solução Então as nossas hipóteses de trabalho aqui são Que a função f é contínua E que ela muda de sinal nos extremos desse intervalo a b Que ela tem sinais distintos nos extremos desse intervalo a b Ou seja, ela muda de sinal em algum lugar nesse intervalo Eu tenho que o f de a e o f de b tem sinais contrários Ou o f de a é positivo e o f de b é negativo Ou ao contrário O f de a é negativo e o f de b é positivo Em qualquer um desses casos Se o f de a e o f de b tiverem sinais contrários Se eu multiplicar f de a por f de b vai dar um número negativo Então eu vou trabalhar com essas duas hipóteses Que f é contínua e que f muda de sinal no intervalo a b Então aqui está um desenho típico de uma situação dessa Eu tenho uma função contínua Eu não tiro o lápis do papel para desenhar o gráfico dela E eu sei que ela muda de sinal aqui dentro desse intervalo O que eu posso garantir? Que tem raiz aqui dentro Ou seja, essa equação tem solução nesse intervalo a b Aqui no caso, eu estou mostrando um caso que tem três soluções Mas eu poderia ter um caso e ter uma só Concordam? Seria esse caso aqui Deixa eu mostrar no quadro Aqui está o meu eixo x Aqui está o gráfico da minha função Olha, ela começa negativa e vira positiva Aqui é um x estrela Onde o f desse x estrela é zero Eu pergunto para vocês Para vocês usarem a intuição aqui A gente está vendo um caso aqui que tem três soluções Aqui a gente está vendo um caso que tem uma solução Vocês conseguem pensar um caso que tem duas soluções? Uma função contínua que muda de sinal em a b E ela corta o intervalo a b em dois pontos Vocês conseguem pensar? Ela tem que começar negativa e ficar positiva Ou ao contrário Começar positiva e ficar negativa E cortar aqui duas vezes Tem como? Aqui se eu pegar como intervalo a b Isso aqui Ela começa positiva e fica negativa Mas ela ficou positiva de novo Então se nos extremos de intervalo Eu tenho sinais contrários Eu vou ter sempre um número ímpar De raízes aqui dentro Vocês concordam? Sim ou não? Vamos lá que isso aqui é importante Pessoal O meu a está aqui O meu b está aqui Comecei no A negativo Fui para o B Que é positivo Eu passei aqui Numa raiz Outra possibilidade Seria isso Comecei negativo E fui para ele positivo Nossa segunda possibilidade É que eu cortei o eixo Quantas vezes? Três vezes Eu estou perguntando Tem como eu começar aqui negativo Fui para aqui positivo Cortando esse eixo duas vezes? Tem ou não? Não tem como Hum? Não tem como Não, não tem como Não tem como, né? Tem como isso aqui Cortei aqui Tangenciei aqui Aí você tem uma raiz aqui Outra aqui, né? Mas se você cortar Se a função Vier positiva Ou negativa Aí E ela vier aqui para baixo Ela tem que subir de novo Concordam? Não tem como Então o teorema de Bolzano Que a gente anunciou ali atrás Garante que Se essa condição E essa condição As duas forem satisfeitas Eu tenho o que? Eu tenho uma raiz No interior do intervalo a B, né? Por que? Função contínua E que muda de sinal Que muda de sinal no intervalo, né? Professor Oi Se por algum acaso Eu tivesse um Um ponto indefinido Tipo Eu passei Eu comecei negativo Passei positivo Quando eu comecei negativo Para fazer Na hora que eu passasse no eixo Cruzasse o eixo Para tornar positivo Pela última ida O ponto fosse A função fosse descontínua Você está dizendo Uma cinta, por exemplo É, seria aberto Isso contaria como Já que Como não tem uma raiz Ele não é definido Nessa raiz Isso é contar? Você está dizendo Uma situação tipo essa, né? É, tipo isso? Não Você tem que ter cuidado É Essa função é contínua, né? Mas não pode ser Esse tipo de intervalo Que você tem uma assíntota Não Tem que ser um intervalo Sem assíntota, tá? Entendi, entendi Valeu, professor A questão é o seguinte Tem uma tecnicalidade Aqui no teorema Que é o seguinte Eu estou colocando Um subintervalo da reta Aqui como domínio Tá vendo? Essa f está definida Em todos os pontos Desse intervalo Se eu pegar Esse intervalo ab Aqui que você está me propondo Aparentemente O teorema estaria violado Aqui, né? Só que esse intervalo ab Aqui, a função f Não está definida Nesse ponto Então esse não é Um intervalo válido Só é intervalo válido Um intervalo que a função Teste definido Em todos os pontos Entendeu? Entendi, entendi, professor Valeu Professor Oi Mesmo que eu tenha Uma descontinuidade Removível Eu não tenho como Aplicar esse teorema? Se a descontinuidade For removível Você remover ela Colocar Aí sim Mas é Enquanto você tiver Um salto, não, né? Entendi, obrigado É que essa descontinuidade Aqui não é removível, né? Agora se fosse Uma descontinuidade Assim, ó Então, na hora que eu pensei Era mais ou menos Desse jeito mesmo Só que seria um salto Entendeu? Era mais ou menos Desse jeito Que eu tinha pensado Você está querendo fazer O valor da função Saltar, né? Isso, isso Era exatamente Nesse jeito que eu estava falando Tipo, ela não ia ter Uma raiz Compreendida nesse eixo Só que Ia ser num lugar diferente Vamos pensar Esse caso aqui Aqui é negativo Aqui é positivo Tem sinais contrários Mas a função Não é contínua Nesse ponto Entendeu? Então Aqui O teorema Não se aplica Porque F É descontínua O teorema Não se aplica Por isso Agora Se você chegar Ah, peraí Matei isso aqui Coloquei Redefinir a função Colocando esse ponto aqui Com essa continuidade Removível Agora A função É contínua O teorema Se aplica Nesse caso aqui O teorema Não se aplica Pelo seguinte Porque a F Não está definida Em todos os pontos Desse intervalo aqui Você tem lá no teorema Uma F De A B Em R Esse intervalo A B Em R Que vocês estão Me propondo Não contém Esse ponto aqui Ele é aberto Aqui Ele é aberto Aqui Entendeu? Entendeu? Porque esse caso Da descontinuidade Não removível Não se aplica Entendi Entendi Uma boa pergunta Vamos lá Eu sei que tem uma raiz Qual a ideia do método De obsessão Que a gente vai estudar Aqui hoje Eu estou procurando Uma raiz Aqui nesse intervalo A B Eu sei que ela existe Eu vou dar um chute Para ele E o meu chute Para ele vai ser Eu vou pegar o ponto médio Quem sabe o ponto médio É a raiz Pode ser? É um método Aproximado mesmo Eu estou tentando Aproximar Então eu escolhi Aproximar a raiz Pelo ponto médio Eu posso acertar Ou posso errar Esse chute Não é? Tem infinitos pontos Aqui entre A e B Vocês acham que é mais provável Que esse chute Está certo Ou está errado? Errado O mais provável Está errado, né? Deixa eu fazer uma figura aqui Imagina que a minha função é essa O intervalo A B Está aqui A função é contínua E tem sinais opostos Nos extremos Aquela é positiva Aquela é negativa Eu tenho uma raiz Aonde? Aqui Onde está o meio Desse intervalo aqui? Deixa eu exagerar Esse desenho Eu só sei Eu só sei a função Tá? Eu sei que ela muda de sinal Que ela é contínua Que ela muda de sinal Eu não sei a raiz Eu preciso aproximar ela aqui Eu decidi dar um chute Que é o seguinte A minha aproximação pra ela Vai ser esse camarada aqui O ponto do meio Que é quem? Eu acertei aqui? Esse cara é raiz ou não? Aqui não é, né? Agora vê se vocês concordam Que esse cara aqui Vai dividir o intervalo original Em dois subintervalos Um subintervalo que contém a raiz E o outro que não contém a raiz Concordam comigo? Sim Então eu sei o seguinte Que essa raiz Ela está No subintervalo A XM Ou Ela está no subintervalo Subintervalo XMB Vocês concordam? Se eu conseguir identificar Que ela está nesse intervalo Ou nesse Eu posso fazer o mesmo procedimento Vê se vocês concordam Que agora eu sei que a raiz Está nesse subintervalo aqui Por inspeção visual, não é? Vê se vocês concordam Que agora eu posso pegar O ponto médio Desse outro subintervalo aqui E usar ele como aproximação De novo Essa aproximação não é Não é raiz Mas ela dividiu O intervalo AXM Num intervalo X2M AX2M X2M XM Vocês concordam? Eu vou dizer assim Esse aqui é o XM1 Esse aqui é o XM2 E eu posso continuar E eu posso continuar Essa ideia aqui Eu posso botar um XM3 Aqui Vocês concordam? E ir fazendo isso toda a vida Vocês estão vendo Que eu estou cada vez mais Me aproximando da raiz Fazendo isso? A ideia aqui é Bissectar Os intervalos Sucessivamente Até que você Construa uma aproximação Suficientemente próxima Da raiz Está clara a ideia? O que eu estou dizendo aqui Você pega o ponto médio Com base no sinal Do F de XM Ou seja Eu pego esse valor E jogo na F E vejo se isso é positivo Ou negativo Eu decido Se a raiz Está no subintervalo Da esquerda Ou se ela está No subintervalo Da direita Se o F de XM For zero Eu já achei a raiz Mas é pouco provável Que isso aconteça Eu vou repetir Esse procedimento aqui Tantas vezes Quanto eu desejar Para obter A minha aproximação Concordam? Deixa eu mostrar Visualmente Essa ideia aqui Deixa eu autorizar Que tem gente entrando Olha só Eu estou com esse intervalo Aqui 2 18 E eu tenho essa função Aqui Que tem uma raiz Mais ou menos Na altura do 12 Qual o ponto médio Entre 2 e 18? É 10 Então eu vou usar Essa linha verde aqui Para calcular Uma aproximação Para essa raiz A minha primeira Aproximação Para essa raiz É 10 É uma aproximação Ruim Então eu vou Refinar ela Como? Eu sei que Quando eu defini Essa aproximação Aqui Eu dividi o intervalo Original Em dois subintervalos E que um deles Contém a raiz Eu sei que é o da direita Então agora Eu vou usar Esse novo intervalo Aqui como busca 10, 18 10, 18 O meio está onde? Está em 14 Então eu vou usar agora Essa nova aproximação Como ela ainda não é boa Eu pego esse novo intervalo Aqui 10, 14 E o meio Disse aqui é 12 Eu cheguei na raiz? Não Eu estou muito próximo dela Mas eu não cheguei nela ainda Vocês concordam? Piorei um pouco A aproximação Melhorei de novo Estou pegando cada vez melhor Vocês entenderam a ideia? Começa com o intervalo largo E vai afinando ele cada vez mais Professor O Matheus perguntou Se não souberem Qual dos dois intervalos Tem a raiz Se não souberem Você sempre sabe Sabe por quê? Aqui você sabe Que no 2 A função é positiva Você tem a fórmula da função Você joga o 2 lá Você sabe que aqui é positiva Você tem a fórmula da função Você joga o 18 lá Você sabe que aqui é negativa Então você sabe que a função Aqui à esquerda Ela é positiva E à direita Ela é negativa Joguei o 10 aqui Eu joguei o 10 aqui Eu sei que o f de 10 É positivo F de 2 Vezes f de 10 Dá maior que zero F de 10 Vezes f de 18 Dá menor que zero Eu sei então Que a raiz Está no subintervalo Da direita aqui Por quê? Porque a função é contínua Aqui no 10 Ela é positiva Aqui no 18 Ela é negativa Ela mudou de sinal Aqui no meio Então tem uma raiz ali Está claro? Você sempre vai saber Onde está a raiz Se está à esquerda Ou à direita Ele disse que está claro Agora o Thiago está perguntando E se os dois lados Tiverem raiz Se você Hã? Se você estiver Você está perguntando Se você estiver Em uma situação Como essa daqui Pensa o seguinte Você começou com um intervalo Aqui e aqui Vai depender Para qual raiz que você vai Vai depender De onde caiu O seu ponto médio Vai depender do comprimento Do intervalo Por exemplo Se o intervalo É esse aqui Que vocês estão vendo O ponto médio Vai estar por aqui A função aqui É negativa A função aqui É positiva Você vai começar A ir para qual raiz? Para essa ou para essa? Para a da esquerda Porque Eu vou fazer no quadro Então aqui A função é negativa Aqui é positiva Você está usando Esse intervalo Aqui Onde está o ponto médio Dele mais ou menos? Vamos dizer que esteja Mais ou menos aqui Tá bom? Então Então Uma raiz aqui Você tem uma raiz aqui Então Uma raiz aqui A raiz que você está procurando Ele vai dizer o seguinte Aqui a F é negativa Aqui a F é positiva Nesse ponto aqui A F é positiva Positivo com positivo Dá positivo Esse teste vai pensar Que não tem uma raiz Aqui desse lado Negativo com positivo Dá negativo Ele vai pensar Que a raiz está aqui Então você vai buscar Agora O seu novo intervalo De busca Vai ser esse aqui Aí você vai pegar Um novo ponto médio Aqui Um outro aqui Um outro aqui Um outro aqui E você está indo Para essa raiz aqui Tá? Vamos imaginar Um outro cenário É o seguinte Esse intervalo aqui Fosse um pouquinho Mais curto De modo que o seu primeiro ponto médio Ele caísse para cá Então aqui você tem F negativa Aqui você tem F positiva E aqui nesse caso Agora F deu negativa Negativo Vezes negativo Ele vai pensar Que não tem raiz aqui Negativo Vezes positivo Ele vai ver Que tem essa daqui Então nesse caso Ele começaria Para onde? Ele vai agora Bisectar aqui E vai tentar Se aproximar dessa Entenderam? Para onde ele vai Depende do tamanho Do intervalo Que você está trabalhando Depende também Da função De onde ela corta Entendi professor Só mais uma perguntinha Fazendo esse método Não ocultaria As outras raízes Ou teria que fazer É você só vai Com esse método Aqui você só vai Conseguir pegar uma Entendi Mas frequentemente Você só está interessado Em uma solução Entendeu? Tá bem Tá bem Agora eu tenho um procedimento Geométrico aqui Bem intuitivo Não é? Como é que eu transformo Esse procedimento geométrico Num algoritmo computacional? Algo que eu possa Programar num computador E fazer contas Com o computador Vocês lembram Aquilo que eu mostrei Na aula passada? Aquele esqueleto de código? Que recebia algumas informações E devolvia a aproximação? Aqui a gente vai Tornar ele concreto Com o algoritmo da obsessão Como é que é o conteúdo Aqui? O que vem no meio Dessa caixa aqui? Primeiro vocês têm Um contador de iterações Para saber quantas Iterações Estão sendo feitas Então eu vou iniciar Essa variável Viter comum Esse programa recebeu A função f Recebeu o intervalo ab E recebeu uma tolerância Como entrada Eu vou definir A minha primeira aproximação Como o ponto médio Do intervalo ab E eu vou definir Uma variável Que é o meu estimador de erro O meu estimador de erro Aqui Ele vai ser metade Do comprimento Do intervalo Vê se você Não concorda Que esse estimador de erro Faz sentido Eu Eu estou dando Uma primeira aproximação Aqui Esse aqui é o meu ponto médio Tá bom? Vocês concordam? O erro é o que? É a distância Entre a raiz E a aproximação Não é? Vê se vocês concordam Que esse erro aqui Ele é menor que O comprimento do intervalo Sobre 2 O comprimento do intervalo É isso Né? Esse erro aqui Ele é quem? Ele é Ele tem um valor Igual É o comprimento Desse segmento amarelo Aqui Não é? Esse segmento Vermelho Aqui Vê se vocês Concordam Ele é isso Geometricamente A gente vê Que esse erro Aqui É menor Que isso Né? Então Eu estou Inicializando Meu erro Como isso Porque eu sei Que isso aqui É um Estimador Conservador Para o erro Isso aqui É maior Do que o erro Né? Então O meu primeiro Estimativo de erro Eu vou começar Assim Porque eu tenho Que iniciar Essa variável Aqui Com o valor Se O ponto médio For raiz Ou Essa estimativa De erro For menor Que a tolerância Eu paro Do contrário Eu vou iniciar Um laço Como é que é Esse laço? Eu vou fazer Um laço Enquanto o erro For maior Que a tolerância E dentro Desse laço Eu vou fazer O que? Eu vou fazer Um condicional Para verificar Em que subintervalo Está a raiz Se está no subintervalo Da esquerda Ou no subintervalo Da direita E qual o teste Que eu vou aplicar? Eu vou fazer O f do a Vez o f do xm E ver se isso é menor Que zero Se isso for menor Que zero Significa o que? A raiz Está nesse subintervalo Da esquerda Né? Aqui ó Aqui o f É positivo Aqui o f É negativo Então a raiz Está nesse subintervalo Aqui Não vai estar No da direita Porque aqui é negativo E aqui é negativo Né? Então negativo Com negativo Vai dar positivo Esse teste Para rastrear Onde está a raiz É isso aqui Né? Se tiver No subintervalo Da esquerda O meu novo Intervalo de busca Vai ser o a E no lugar do b Eu vou colocar Esse xm Então eu troco O b por xm Do contrário Se a minha raiz Estiver aqui Eu troco O a por xm Tá? Tá? Depois que eu vi Em que subintervalo Que está a minha raiz Eu vou atualizar A minha estimativa Aqui é um a mais b Sobre 2 Mas lembra que eu atualizei Ou o a ou o b Então isso aqui É uma nova aproximação Um novo ponto médio E a minha estimativa De erro Eu estou pegando agora Como metade Do comprimento Desse novo intervalo E eu vou atualizar O contador de interações Eu comecei com um 1 Aqui Agora 1 É Iterações Vai ser Iterações Que guarda 1 Mais 1 2 Né? E assim por diante Eu vou fazer esse laço Enquanto o erro For maior que uma tolerância Depois Quando esse laço Quebrar Eu retorno Essa aproximação Para o usuário E digo Quantas iterações Eu fiz Vamos transformar Esse código abstrato Aqui num código concreto Isso aqui Eu vou fazer uma função B-section Que recebe a função A, B E a tolerância Ela vai me retornar O ponto médio Que é a aproximação E o número de iterações Que eu gastei Inicializei o contador Das iterações Inicializei A aproximação Inicializei o estimador Do erro E estou fazendo um laço Aqui Eu estou botando Um fprintf Aqui para mostrar Os valores na tela Que iteração que eu estou A estimativa da raiz E a estimativa de erro Vou fazer aquele condicional Para ver em qual Subintervalo Que a raiz está F de A Vezes F de XM Menor que zero Eu atualizo o B Do contrário Eu atualizo o A Atualizo a minha estimativa Para a raiz Atualizo a minha estimativa Do erro Incremento o contador E pronto Alguma questão Nesse programa aqui? Eu quero agora Fazer um exercício Computacional Com vocês Eu tenho Esse programa ali Aqui no Octavia Eu tenho ele no Cocalc Também Eu vou copiar aqui no chat Esse programa Para a gente fazer um exercício Eu peço que vocês abram O Anoc O Cocalc Ou o Octave E qual é esse código aqui Que vocês estão recebendo? Pegaram o código, pessoal? Professor Oi Pode ficar melhor O Fprintf Que está dentro Do parênteses dele O Fprintf Vocês já aprenderam Isso no Python Que é para imprimir Informações na tela Não é? Eu não lembro muito Então Mas O que ele vai imprimir na tela? O que ele vai imprimir na tela? É o que está entre parênteses Aqui O que está entre parênteses? Você tem uma string De caracteres aqui Dentro desse colchete Que diz o que? Ele vai mostrar ITER P1003D Ele vai mostrar Um valor inteiro Aqui com 3 dígitos Put Raiz Ele vai mostrar Um real Um float Com 16 casas decimais E erro Ele vai mostrar Um real Com 16 casas decimais Quem são os valores Que vão entrar aqui Em ITER Root e erro No ITER Vai entrar o próprio ITER Essa variável Que conta a iteração Em root Vai entrar XM Em erro Vai entrar A estimativa de erro Está claro? Está sim Está sim Está sim Você pode repetir Por favor Essa parte Do F30 Por favor Isso aqui vai exibir Uma mensagem na tela Aqui essa string de caracteres Diz que mensagem Que eu vou exibir na tela Essa mensagem Tem um texto já pronto Que é o ITER Root e erro E tem um valor aqui Que vai ser atualizado Em função do valor Dessas variáveis aqui ITER Eu vou colocar o valor Do contador De interações Em root Eu vou colocar A estimativa da raiz Em erro Eu vou colocar A estimativa do erro Tá? Tá? Esse barra N aqui Vocês devem lembrar Isso aqui é para quebrar Uma linha É para ele imprimir Isso aqui E ele faz uma quebra De linha Que depois O que você for imprimir Na tela depois Não vai ficar Na mesma linha desse Para ficar mais organizado Tá? Deixa eu perguntar Para vocês Todos vocês já abriram A plataforma de cálculo E estão com esse programa Já programado? Quem for fazendo Cocalc Basta chegar aqui Abrir um notebook E colocar o programa aqui Numa célula dessa de trabalho Vocês estão vendo aqui? Quem for fazer No Anoc Ou no Octave Tem que colocar o programa lá No editor E depois tem que salvar ele Como bsection.m Esse nome aqui Do arquivo .m Eu vou sobrescrever O arquivo que eu tenho aqui Esse nome aqui Tem que ser o mesmo nome Que está aqui Mandatoriamente Tá? Em seguida Eu posso fazer Alguns exemplos Agora Computacionais Eu estou definindo A aqui como 0 Eu estou definindo B aqui como sendo 1 Eu estou definindo A tolerância aqui Como sendo 1 vezes 10 A menos 9 A função que eu vou Definir aqui É essa X ao quadrado Menos 2 Se eu voltar aqui Nos slides Esse experimento Que eu estou fazendo aqui É o que? É tentar achar a raiz Dessa Função aqui No intervalo 0,2 Vocês sabem Que raiz Essa função tem No intervalo 0,2 Como é que é O gráfico Dessa função? Uma parábola Assim, não é? Tem duas raízes Essa e essa Essa aqui é qual? Raiz de 2 E essa daqui? Menos raiz de 2 Onde eu coloquei O intervalo de busca? O meu intervalo de busca É esse aqui, não é? Em vermelho Que raiz Que está nesse intervalo De busca? Raiz de 2 Que é aproximadamente O que? 1,4, né? O que que vocês esperam Que o O método da bisseção Me dê aqui? Um número próximo desse, né? Vamos ver aqui No Octave Esse arquivo Bissection.m Aqui Eu salvei Numa certa pasta Vocês podem fazer Isso aqui Que eu vou fazer Aqui agora Num script Ou num terminal Deixa eu fazer Num terminal Primeiro Ó Vocês podem ver Aqui que eu defini A, B e TOL Eu vou definir A minha F Agora Eu ponto e vírgula Para mostrar aqui Que ele definiu F como sendo X ao quadrado Menos 2 E agora Eu vou fazer Uma chamada Aquela função Bissection Bissection É uma função Ele realiza Uma tarefa Para me auxiliar E eu estou passando Como entrada aqui O F O A O B E TOL Façam isso aí Antes de eu apertar Enter aqui Façam isso Na plataforma De vocês E me digam O que vocês têm De resultado Professor O B Não teria que ser Igual a 2 Eu botei 1 Perdão Pode ser 2 Não pode não Tem que ser 2 Obrigado Deixa eu corrigir Isso aqui Tá Se você agora Colocar B aqui 2 Deixa eu corrigir Isso aqui No exemplo Eu devo Alguém já fez Que resultado Vocês obtiveram 1,41 Vários O Thiago Colocou Que teve 30 iterações Depois o outro O root Igual a 1,41 4,2 E assim por diante E o erro 0, Vários zeros Olha aqui Quando vocês Executarem Vocês devem ter algo assim Estão vendo aqui na tela Exatamente Eu também Levei 30 iterações A gente começou Buscando no intervalo 0,2 A metade do intervalo 0,2 É 1 Então minha primeira Aproximação para a raiz É 1 E o intervalo 0,2 Tem comprimento 2 A minha primeira Estimativa de erro É metade do comprimento Do intervalo Então a minha Estimativa de erro É 1 Isso aqui Quer dizer o seguinte Isso aqui É uma raiz Isso aqui Mais ou menos 1 Eu espero que a raiz Esteja dentro desse intervalo Aí agora 0,1 Ou 1,2 A raiz está no intervalo 1,2 O intervalo 1,2 Tem como centro 0,1,5 E essa é a minha Segunda aproximação Aqui Tem comprimento 1,5 Metade do comprimento 1,5 Essa é a minha Estimativa de erro Vocês estão vendo aqui Eu estou indo sempre Para o subintervalo Da direita E melhorando Nessa aproximação Gradativamente Até que chega aqui Na oitava Iteração Eu pego 1,41 Que vocês sabem Aí O 4 aqui Já estabilizou Aqui 41 Você vê que o 1 Nunca mais desaparece Aí qual o próximo Número que estabiliza Aqui É um 4 Aqui na iteração 12 E o próximo É um 2 Aqui na iteração 18 Depois É um 1 Aqui na iteração 19 Depois É um 3 Aqui na iteração 22 Vocês estão vendo 41,42 41,42 1 41,42 1 41,42 1,3 Depois vem um 5 Depois de um 6 Que parece que estabilizou Aqui né Concordam? Vamos ver Isso aqui Geometricamente Eu vou executar Um programa aqui Que vai ilustrar isso Aqui é 2 né E aí A função é x ao quadrado Menos 2 Se eu executar esse programa aqui Vocês estão vendo um arco de parábola aqui Você vê que o olho nu já não dá mais Para ver muita diferença Mas ele vai iterar 30 vezes Estão vendo? Deixa eu interromper aqui Estão vendo aí dançar o contrário agora Vocês viram a ideia? Como é que é? Deixa eu colocar uma pausa aqui Nesse programa Deixa eu fazer uma coisa aqui Que eu acho que ele vai Ele vai botar tudo no mesmo seguro agora Eu acho Vocês estão vendo que geometricamente a gente já não vê mais diferença nenhuma Por quê? Porque já é uma casa decimal muito alta Mas se a gente quiser ser super preciosista Quero uma solução com 10 casas decimais corretas A gente consegue Deixa eu interromper o programa aqui Eu quero fazer um outro exemplo agora Essa outra função aqui É uma cúbica Uma cúbica Vocês esperam que ela tenha quantas soluções? Três soluções Então vamos executar esse programa aqui no terminal e ver Eu estou buscando uma raiz no intervalo 21-29 Com tolerância 10 a menos 9 Olha aqui Ela levou 32 interações E achou essa raiz aqui 26.3145706 Professor O Daniel Ele perguntou se o senhor poderia mostrar no cocalc também E a Júlia disse que também não conseguiu fazer no cocalc Então vamos fazer isso no cocalc Mas colocaram a função aqui no cocalc? Depois que vocês fizerem a função aqui Vocês dão um shift enter nela Professor Se não for Tenta dar um run aqui Aperta esse botão executar aqui Mas vê se o programa não está congelado Às vezes tem que dar aquele play aqui de cima Olha o primeiro exemplo aqui Deixa eu compartilhar com vocês o código dele É esse aqui Se eu der um shift enter aqui Olha o que vai acontecer Olha o que vai acontecer Conseguiram? Conseguiram? Diz aqui sim Vamos fazer aqui o segundo exemplo Deixa eu colocar o segundo exemplo aí para vocês Pessoal, o Thierry disse que ainda não conseguiu Ele disse que não está rodando Tenta reiniciar o cocalc Pode ser que ele esteja travado Porque ele trava, né? Como a gente está usando a versão gratuita Se vocês executarem esse segundo Ele vai elevar 32 iterações para achar uma solução Agora vamos fazer o seguinte Em vez de 10 a menos 9 aqui Vamos colocar 10 a menos 3 O que vocês esperam que aconteça aqui? Eu espero que ele ache a solução em menos iterações Porque eu estou botando uma tolerância maior Olha, ele foi só em 12 Grosso modo Isso aqui é o seguinte Grosso modo, não é sempre Grosso modo essa tolerância é o número de dígitos corretos aqui Então se eu estou pedindo 10 a menos 3 Eu estou querendo 3 dígitos corretos Entendeu? Vamos ver quantos dígitos estabilizaram aqui Ó, o 26 O 3 estabilizou O 2, não 3, ó 3 dígitos corretos 2, 6, 3 Tá? Vocês podem brincar com o intervalo de busca também Podem mudar o intervalo de busca Vamos ver essa função aqui com o gráfico Eu quero fazer ela aqui Eu agora vou comentar isso aqui Eu vou te comentar isso aqui Que é o segundo exemplo A gente está buscando aqui Em qual intervalo no cocauto? 21 a 29 Com tolerância 10 a menos 3 Eu estou buscando fora da Espera aí Vou botar 0 a 20 aqui Para ficar igual É parecido com aquele exemplo Que eu fiz lá Vou encerrar aqui Agora uma cúbica Ela tem 3 raízes Pode ser que 2 sejam complexas aqui Ou pode ser que as 3 sejam reais Vamos tentar buscar isso aqui Num intervalo maior Em vez de ver 0 a 20 Eu vou ver 0 a 30 De fato Essa cúbica aqui tem 3 raízes Eu mudei o intervalo de busca agora Para 0 a 30 Para qual raiz que eu estou indo? Continuo indo para a mesma Agora se eu quisesse vir para essa raiz O que eu teria que fazer? Me digam Se eu quisesse tentar Em vez de pegar essa daqui Eu tentar pegar essa daqui O que vocês teriam que fazer? Se terem que passar um intervalo de busca Que não contém essa raiz aqui Por exemplo 20 e 30 Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Se eu quisesse mudar aqui o intervalo Aqui eu usei o intervalo 21 e 29 Cheguei na raiz 26 Lá no início eu usei o intervalo 0 a 20 Se eu mudar o intervalo aqui Que raiz que eu vou chegar? Perdão, é nessa daqui 11.86 11.86 11.86 Vocês estão vendo aqui Escolhas de A e B Diferentes Podem levar para raízes diferentes Deixa eu deixar um exercício Para vocês fazerem em casa Com isso Façam esse aqui em casa Tá bom? Brinquem com esses parâmetros Escolham A diferentes Tolerância diferente Para vocês verem o que acontece Deixa eu deixar com vocês também Esse código aqui Que faz a animação da vissessão Vou colocar tudo no Ava também Tá Tá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto